Antes de começar nas dicas, eu vou contar um breve relato de experiência que eu tive dentro desse tema de ensaio clínico, tá? Pra que você entenda porque que eu acho que esse é um tema tão importante e que vale a pena a gente conversar mais a fundo sobre ele. Bem, a princípio, lá no meu projeto de doutorado, não estava previsto fazer ensaio clínico, então eu tinha tido a ideia, né? A aplicação da ideia era bem de uma aplicação clínica, mas eu não achava que ia dar tempo fazer o ensaio. Aí terminou que a parte de desenvolvimento foi muito rápida e acabou dando tempo fazer o ensaio. Então, quando a gente decidiu trabalhar com seres humanos, foi muito difícil pra mim, muito, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência com pacientes, né? Assim, com o ensaio clínico. Já tinha trabalhado com pacientes, mas não com o ensaio, então eu não sabia como que tinha que ser desenho de estudo e etc. Então, eu comecei a correr atrás, né? Eu comecei a ler vários trabalhos de ensaios clínicos pra ver como que era o desenho experimental. Comecei a assistir vários defeitos de dissertação e tese pra ver como que as pessoas escreviam, né? E apresentavam aqueles dados. Também ligava pra várias pessoas pra perguntar dúvidas que eu tinha mesmo. E aí, eu nem sabia pra onde que eu enviava essa proposta, né? E aí, conversando com as pessoas, eu descobri que eu tinha que ir para a Plataforma Brasil. Anteriormente, eu trabalhava só com animais e aí eu enviava para o Comitê de Ética em Pesquisa com Animais, que ficava lá dentro da universidade. Pra onde o Manos mudou, agora tudo via Plataforma Brasil, né? E a Plataforma Brasil, ela é um sistema eletrônico, né? Que ela recebe todas as propostas de projetos de Comitê de Ética do Brasil inteiro. E aí, ela redireciona para as unidades onde a pesquisa vai ser realizada. E aí, o que é que eu fiz, né? Abri a Plataforma, comecei a preencher. Só que eu percebi que eram muitas coisas para preencher e que eu tinha que parar, me concentrar para escrever. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei, comecei a passar todas as páginas, né? E fui anotando todos os pontos que eu precisava escrever. Então, foi dessa forma que eu escrevi o meu projeto. Então, eu escrevi lá o projeto, tal. Submeti. Sabe quanto tempo demorou para eu ter o meu parecer de aprovado do Comitê de Ética? Dois anos. Isso mesmo. Dois anos, tá? Além de, normalmente, esse processo ser relativamente demorado, o que aconteceu? Eu, como eu já disse, eu não sabia nada de ensaio clínico. Então, eu fui lá, preencher e terminei selecionando uma área que não precisava ter selecionado, né? Era um campo que não era obrigatório e eu não percebi que não era obrigatório. E, enfim, marquei lá aquela opção. O meu trabalho, né? Era sobre desenvolvimento de formulação para testar, né? Em pacientes com insuficiência venosa. E aí, a única opção que mais parecia lá naquela área temática com o meu projeto era dispositivos terapêuticos novos ou não registrados no Brasil. Uma coisa assim. E aí, não era exatamente a minha proposta, a minha área temática de pesquisa, né? Porque o meu não tinha registro ainda, era uma inovação. Mas eu achei que era o que mais parecia, achei de bom tom selecionar. Meu Deus, pra que eu fiz isso? Então, o que aconteceu, né? Esse projeto passou lá na reunião, depois ele voltou. Aí, demorou um tempão. Aí, ele foi encaminhado, na verdade, para o Ponep, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Só os trabalhos que são, onde o coordenador da pesquisa, ele preenche essa área temática, vão pra lá. E aí, o Ponep começou a pedir vários ajustes. Começou a pedir farmacocinética, carta da direção do hospital, várias coisas, né? E aí, a gente começou a achar estranho. E aí, eu que fazia tudo, gente. Eu corrigia tudo o que eles pediam. Um tempo bem árvore, assim. Eu parava tudo para fazer as correções e nada, e nada. Até que um dia, já sem esperança, eu fui lá no hospital, lá na salida do Comitê de Ética. E aí, disse, moça, pelo amor de Deus, abre aqui o meu processo. E veja o porquê que ele está sendo, né? Ele não tem sido negado ainda, mas sempre ficava em processo de ajuste. Ela não queria muito olhar, mas depois ela foi lá, bem gentilmente, e olhou, né? O meu processo, ela olhou, olhou e não achava nada, assim, de errado. Depois, ela viu que eu tinha selecionado essa benitária temática. Ela disse, eita, Paula, não precisava você ter preenchido isso. Quando a gente preenche essa parte, é por isso que ele vai para o Conep. E aí, começa a demorar. Aí, ela olhou lá nos arquivos e disse, na verdade, o seu projeto, ele já tinha sido aprovado desde a primeira reunião. Só que, como estava essa área temática selecionada, ele precisou ser encaminhado para o Conep. E aí, já viu, né? Por isso que toda essa novela mexicana aconteceu aí no meu projeto. Ele demorou tanto a ser aprovado. E por que eu estou te contando essa história? Para você ver que você não está sozinho, né? E que muitas outras pessoas, assim como eu tive essa grande dificuldade Com a Plataforma Brasil, com o meu comitê de ética, também você pode ter essa dificuldade. Ou um amigo seu pode ter essa dificuldade. Então, vamos lá para as nossas dicas, né? Sobre esse tema tão importante.